Por muito tempo eu evitei falar sobre isso, mas hoje eu vou falar a técnica maluca que eu uso para ter mais foco e dinheiro e que eu me inspirei no Mark Zuckerberg e no Steve Jobs. Então, vamos nessa! Opa, aqui é o Joba e o vídeo de hoje vai responder uma coisa que muita gente me pergunta, que é o seguinte, Joba, como é que você consegue ter esses resultados tão legais? Como é que você consegue ter tanto foco e continuar sempre crescendo os seus resultados, sempre melhorando a sua vida? Muita gente mesmo me pergunta isso e eles me perguntam isso porque eu já percebi que esse é um problema comum das pessoas, que na verdade não é um problema das pessoas, acho que o problema é mais a forma que o mundo acabou se desenvolvendo de uma maneira muito frenética e isso faz com que as pessoas acabem se sentindo muito perdidas e sem ter uma noção muito boa de para onde exatamente elas estão seguindo. E hoje eu quero te falar sobre essa estratégia que é extremamente simples, mas muito poderosa mesmo e que, como eu disse, pessoas como Steve Jobs aplicavam essa estratégia. E para isso, para que você consiga entender muito bem, eu vou contar uma história que eu ouvi de um dos meus mentores. E é o seguinte, só continue assistindo esse vídeo se você tem a mente aberta para se desenvolver e ser uma pessoa melhor. Então, se você não quer ser uma pessoa melhor, se você quer continuar sendo da média, então saia desse vídeo e não precisa assistir. Se você gostou da ideia, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos lá, a história começa assim. Imagina que tem um cara auto-executivo, ganha muito bem, muito rico ele e ele acorda de manhã no seu condomínio de luxo, lá em São Paulo, acorda de manhã e nesse dia que ele acordou ele tem uma reunião muito importante. Essa reunião é muito importante, importante pra caramba. E justamente por essa reunião ser muito importante, ele acorda já alerta, pô, hoje tem aquela reunião e aí ele vai tomar o café da manhã, ele escolhe lá o que ele vai comer, escova os dentes, hora de se arrumar, ai meu Deus, qual terno eu uso hoje? Vou escolher esse blazer aqui, hoje eu vou usar essa camisa. Eita, quanto é gravata, qual gravata eu escolho? Ah, escolhi aqui a gravata, botei aqui um sapato muito da hora, tá aqui meu sapato. Eita, peraí, peraí, esqueci meu relógio, peraí relógio, vamos colocar um relógio bonito. Esse Rolex aqui, vamos pegar esse relógio, beleza, não, esse não, o outro. Não é, pronto, esse relógio aqui tá bom. E aí o cara escolheu lá, todo bonitão já, pronto pra sair, vai lá na garagem dele, putz, qual carro eu vou hoje? Não, é melhor ir com um carro mais caro. Pegou o carro mais caro, tá indo lá, chegou na reunião. Então, quando chega na sala, que a reunião vai começar, ele percebe que ele esqueceu a pasta dele, com todos os documentos importantíssimos da reunião. O que é que a gente pode tirar dessa história aqui? Tenha em mente o seguinte, por dia a gente toma por volta de 60, 70 mil decisões. E é isso mesmo, 60 mil escolhas ao longo do dia. Ah, peraí, que eu vou tomar um golo de água agora, não, peraí. E aquele negócio que eu... Então, você começa a tomar muita decisão ao longo do seu dia. E cada decisão que você toma vai te cansando e vai tirando o foco do que realmente importa. Então, quanto mais coisas você tem, mais você tá dispersando o seu foco e tá deixando de ter o foco no que realmente é importante, que no caso dessa história era reunião. Então, a gente tem dois vilões aqui, dois vilões. O seu ego e a mídia. E como é que isso acontece? No nosso caso, o nosso ego, a gente fica muito preocupado na nossa aparência, em o que as pessoas vão pensar da gente. Então, a gente quer impressionar as pessoas, mesmo que de uma forma subconsciente, a gente não acorda pensando, não, hoje eu vou impressionar todo mundo, mas a gente não acorda pensando isso. Mas de forma subconsciente, a gente acaba fazendo isso. O segundo vilão é a mídia que utiliza o nosso ego pra forçar pra gente a comprar coisas que a gente não precisa, tudo isso pra impressionar pessoas que a gente, às vezes, nem gosta. E a gente simplesmente vai seguindo isso, vai fazendo isso em busca da tão sonhada paz mental, achando que a gente vai encontrar a nossa paz mental em bens materiais. Ah não, preciso desse tênis novo que acabou de lançar. Ah não, essa roupa que eu tô usando já saiu da moda, tenho que usar uma outra roupa. Então, a gente vai sempre procurando a paz mental em bens materiais. E esse aqui é um grande erro. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, ligou uma chave na minha cabeça e eu comecei a perceber, isso aconteceu por 2015, 2016, quantas pequenas decisões eu tinha que tomar todos os dias pela quantidade de coisas que eu tinha. Inclusive, eu contei isso e eu tinha mais de 120 camisas. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e comecei a estudar sobre isso. E foi aí que um dia eu descobri sobre o minimalismo. Daí eu vi um documentário até que tem no Netflix e comecei a pesquisar bastante sobre isso. E tudo começou a fazer mais sentido porque é justamente isso que o minimalismo prega. Parte do minimalismo prega isso, que é você se desprender dos bens materiais, você parar de distribuir a sua atenção com coisas e começar a investir nas suas experiências. As experiências são muito mais importantes do que ter coisas. É ser maior do que o ter. E eu sei, eu sei, eu sei. Ah, Joe, esse negócio aí, que viagem que você tá falando. Mas presta atenção, você já percebeu que o Mark Zuckerberg, toda vez que ele aparece, ele tá usando sempre a mesma roupa. E que o Steve Jobs, quando tava vivo, sempre que aparecia também, tava sempre com a mesma roupa. E que tem um monte de cara, super sucesso, que usa sempre a mesma porcaria da mesma roupa, das mesmas cores, se veste sempre do mesmo jeito. Já percebeu isso? Eles fazem tudo isso pra diminuir a quantidade de tomadas e decisões que eles têm no dia. Se você parar pra pensar, tem um monte de cara que é muito foda mesmo no que faz. E eles não dirigem o próprio carro. Ah, eles não dirigem porque eles têm motorista. E eles têm motorista porque eles tão delegando essa atividade, que é uma coisa a menos pra fazer. E foi aos poucos que eu fui entendendo isso. Eu comecei a me desfazer das minhas coisas. Eu parei de ser consumista, parei de ser manipulado pela mídia. E mais um monte de coisa que a gente não percebe, mas que também tira muito o nosso foco. Parei de me importar com a vida dos outros, se bem que eu já não me importava muito, fofoca, essas coisas. Eu já não assisti a televisão há muito tempo porque eu já tinha percebido desde cedo que televisão é a pior coisa que você pode fazer com a sua vida. Se você assiste televisão, principalmente noticiário, essa é a pior coisa que você está fazendo com a sua vida. Porque você só vai ver notícias negativas, notícias ruins, brigas, mimimi, e isso só vai atrair negatividade pra sua vida. E você vai passar a ter uma visão negativa de tudo se você só ficar vendo coisas negativas o tempo todo. Então, na medida que o tempo foi passando e cada vez mais eu fui percebendo o que é que está rolando no mundo, eu fui parando de atirar o meu foco pra todo lado, comecei a me livrar dessas coisas e comecei a focar no que importava pra mim. Quando eu comecei a fazer isso, junto veio a tão sonhada e tão procurada paz mental. Porque hoje eu faço as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, e só me preocupando com a minha vida e com a vida das pessoas que eu amo. Todo o resto eu deixo pra lá. Ah, Joby, você está dizendo que você não assiste série? Eu não assisto série. Não precisa ser tão radical assim. Ah, Joby, você está dizendo que você não dirige? Eu não dirijo, a não ser que seja algo muito importante, mas eu não dirijo. Quando eu morava no Brasil, eu poderia ter carro e eu não tinha carro. Eu moro aqui na Inglaterra, eu posso ter carro? Eu tenho tempo livre o suficiente pra ir tirar a carteira do motorista, mas eu não quero me ocupar com mais uma coisa. Ah, Joby, o que é que você faz com todo aquele dinheiro que você ganha da Hotmart? Vai dizer que você não compra vários tênis nem nada? Não, eu não compro vários tênis. Eu só tenho um tênis, eu só tenho um pá de sapato, o mesmo pá de sapato. Eu só tenho um relógio que não está aqui comigo, que é o mesmo relógio que eu uso desde que eu tenho 18 anos. Faz 8 anos que eu tenho esse relógio. Enfim, eu parei totalmente de me preocupar com os bens materiais e eu não me importo nem um pouco com isso. Eu não sinto a menor vontade de comprar nada porque eu estou totalmente focado no que eu gosto e eu não quero perder meu tempo pensando nesse tipo de coisa. Ah, Joby, você está falando isso que não compra por causa disso? Mas é mentira, você é um canguinha. Não sou canguinha. Eu moro em Londres e eu recebo em reais. Eu ganho dinheiro em reais e eu moro em Londres. Aqui a gente usa libra. Uma libra custa 5 reais, às vezes custa mais que 5 reais. Se eu sair aqui na esquina de casa, for tomar uma cerveja num pub, custa 25, 30 reais. Se eu sair para jantar com a Rosita, pedir uma bebida para cada um, um prato principal para cada um, dá 250 reais. Não é questão de ser canguinha. Com essas experiências, para mim, eu não tenho o menor problema de gastar esse dinheiro. Mas eu não vou ficar perdendo meu tempo acumulando coisas para ficar distribuindo a minha atenção para coisas inúteis. Tentando achar a paz mental, sendo que a paz mental você encontra no que você é e não no que você tem. É muito simples de entender isso. Então eu desafio você a fazer o seguinte. Para agora, olha ao seu redor e comece a pensar na quantidade de coisas que você tem. Será que você está perdendo tempo com coisas que não importam? Será que você está perdendo tempo se distraindo com coisas que não vão agregar nada à sua vida? Presta atenção no que você está fazendo. Se você continuar tendo as mesmas atitudes que todo mundo tem, se você achar que eu sou louco por eu estar falando o que eu sou e continuar fazendo o que todo mundo faz, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo tem. Você vai ganhar o mesmo salário que a média das pessoas ganham. Você vai ter a mesma vida que a média das pessoas ganham. Quando você começar a se inspirar em pessoas que conseguiram chegar lá, começar a entender o que essas pessoas fizeram e aí depois que você começar a aplicar isso, aí sim é que a sua vida vai sim começar a mudar. Então não é possível que você ache que é coincidência que eu tenho os resultados que eu tenho hoje, vivo a vida que eu tenho hoje com a liberdade que eu tenho, podendo viajar sempre que eu quiser. Você acha que é coincidência que eu, que faço tudo diferente do que está todo mundo fazendo e não só eu, né? Eu estou me dando como exemplo porque eu conheço a minha vida, eu sei o que eu fiz, não é para me achar nem nada do tipo. Estou me usando como exemplo. Você acha que eu tenho o resultado que eu tenho hoje e eu fiz essas coisas diferentes? Você acha que é uma coincidência? Então você acha que se eu continuasse fazendo o que todo mundo faz, buscando as mesmas coisas que todo mundo busca, você acha que eu teria os resultados que eu tenho hoje? É óbvio que não. As pessoas que têm resultados interessantes, resultados que talvez você queira, elas fazem coisas diferentes. Se você faz as mesmas coisas que todo mundo faz e você quer ser diferente das outras pessoas, você tem um grande potencial de ser maluco, porque isso é maluquice, né? Você quer fazer a mesma coisa que todo mundo faz e querer ter um resultado diferente. Foi uma brincadeira aqui, não se ofenda. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo e tem alguma dúvida em relação a isso, se você quiser me xingar, comenta aqui nos comentários e fala o que você achou, se você tem alguma dúvida, qual é a sua opinião. Eu quero ouvir mais pessoas e entender melhor o que é que passa na cabeça das outras pessoas. Também, eu já conversei muito com alguns amigos meus que também têm resultados muito bons e eles pensam muito parecido comigo. Então, não é coincidência que todos os meus amigos que têm os resultados normais, beleza, não tem nenhum problema em ter resultado normal, não é coincidência que todos eles fazem as mesmas coisas e que apenas os meus amigos com resultados extraordinários, com resultados incríveis, fazem coisas diferentes, que são muito parecidas com as coisas que eu faço, que não é eles que pegaram de mim ou muito provavelmente eu que aprendi com eles, enfim. Esse não é o mérito da conversa. Eu quero só que você diga o que é que você acha de tudo isso e que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilhe. Vejo você, mostro quanta coisa, né? Vejo você no próximo vídeo e tchau!